Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de sugestões de nomes estrangeiros masculinos que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Liam Noah Leon Oliver Adam Del James William Jacob Oscar Henry Rian Anthony Brandon Benjamin Juan John Kevin Rony Rony Eric Tomaz Nicolas Andrei Logan Donatello Pablo Pablo Brian Charlie Dimitri Ramon O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Andrei Alyssa Ch nominees Tchau, você já debê... Anja Chin Ce ство